Desde que você não quis mais saber, hoje eu só fiquei com a imensidão do céu De estrelas mil que se esforçam pra você, meu vazio Tudo que era flor, viu o cinza da manhã E se entristeceu pelo fim, pelo fim do nosso mar Mar azul também, suas ondas estancou Sem o seu calor, o oceano é uma poça sem cor Eu, praia linda e nua, ventando de paixão Um dia conhece na minha solitão E posso ouvir você por entre as nuvens lá no céu Eu namoro a tua, mas meu coração é seu Mas meu coração é seu Mas meu coração é seu E eu, praia linda e nua, ventando de paixão E eu, praia linda e nua, ventando de paixão E eu, praia linda e nua, ventando de paixão E eu, praia linda e nua, ventando de paixão A meu sol, meu bem E eu, praia linda e nua, ventando de paixão E eu, praia linda e nua, ventando de paixão E eu, praia linda e nua, ventando de paixão E eu, praia linda e nua, ventando de paixão E eu, praia linda e nua, ventando de paixão E eu, praia linda e nua, ventando de paixão E eu, praia linda e nua, ventando de paixão E eu, praia linda e nua, ventando de paixão Obrigado.